Eu MC Boyzinho, fechadão com bonde do escadão e com bonde dos tabuloso Mandido sou estiloso, só porto só 2-1-2 Black levo, red levo, na mesa só red Bailança, tô de patrão, bailança, tô de patrão Cheio de mulher e foco e as ato cheio de milhão Bailança, tô de patrão, bailança, tô de patrão Cheio de mulher e foco e as ato cheio de milhão As correntes são de ouro, os elógios sem portar Tem o brade, tem o suvate, lançamento muito nada Coisa liga em novinha, meu estilo é bem assim Eu ando de R1 e doido cheio de milhão Ai a blusa tá brilhando no sol, tô importando O juju mais caro, o louco, o claro, o claro O batiz que vai no pé, o gastando na cabeça O neto vai na cintura, a novinha só pode chegar Pois se liga em novinha, vou te falar O bagulho, vida de patrão é foda Por isso ninguém se dura Mandido, sou estiloso, só porto só two-one-two Bailança, tô de patrão, bailança, tô de patrão Cheio de mulher e foco e as ato cheio de milhão Bailança, tô de patrão, bailança, tô de patrão Cheio de mulher e foco e as ato cheio de milhão As correntes são de ouro, os elógios sem portar Tem o brade, tem o suvate, lançamento muito nada Pois se liga em novinha, meu estilo é bem assim Eu ando de derrubo, a novinha só pode chegar Ai a blusa tá brilhando no sol, tô importando O juju mais caro, o louco, o claro, o claro O batiz que vai no pé, o gastando na cabeça O neto vai na cintura, a novinha só pode chegar Pois se liga em novinha, vou te falar As correntes são de patrão, a novinha só pode chegar Aho, burranes só pode chegar Com grande braga, o belanho só pode chegar